Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Essa semana estamos tratando do tema água, um tema muito importante para o cultivo de plantas de uma forma geral. Para que a gente possa regar as nossas plantas, se faz necessário a gente conhecer a planta que a gente cultiva na nossa casa, na nossa propriedade. Existem plantas que precisam ser regadas diariamente, todos os dias, e existem plantas que não precisam ser regadas diariamente. Um exemplo é a roça do deserto. A gente não precisa regar essa planta todos os dias. Mas quando falamos de culturas, por exemplo, alface, tomate, entre outras, a gente precisa ter uma irrigação diária. Então, para que a gente possa recomendar ou fazer a utilização da irrigação ou regar essas plantas, se faz necessário que a gente conheça a planta a qual a gente está cultivando. Para a questão de irrigação das plantas, a gente precisa utilizar a melhor água possível. Muitas pessoas fazem a utilização de qualquer água para regar as plantas. Água de ar-condicionado, água de lavanderia, até água de esgoto. Então, a gente precisa ter cuidado, porque assim como os animais, nós seres humanos precisamos de água de boa qualidade, as plantas também têm essa necessidade. Então, precisamos oferecer às plantas a melhor água possível. Algumas plantas não necessitam de água todos os dias, porque essas plantas são adaptadas à nossa região. Região de clima quente, que chove pouco, elas existem as adaptações delas, como é o caso da roça do deserto e em vários cactos. Então, essas plantas não precisam ser regadas todos os dias, porque elas apresentam essas adaptações. Entretanto, a gente precisa conhecer a planta para que a gente possa recomendar ou regar essas plantas de forma diariamente ou não. O excesso de água nas plantas é um problema muito grave. Então, muitas pessoas colocam água de forma exagerada, então a gente precisa de uma recomendação para que se possa regar as plantas na quantidade necessária. Porque a gente nem pode regar por excesso e nem por falta, porque a deficiência de água pode ocasionar a morte da planta, assim como também o excesso de água pode ocasionar danos que podem levar à morte dessas plantas. A forma mais correta de fazermos, de regar as plantas, é colocando a água no solo. Muitas pessoas fazem, irrigam as plantas, regam as plantas colocando água na folha, liga a mangueirinha lá e coloca regando as folhas. As plantas, pessoal, absorvem água pelas raízes. A grande parte de absorção de água pelas plantas é pela raiz. Então, se a gente coloca água lá na folha, deposita água na folha, essa planta vai absorver quase que nada de água. Então, a gente precisa colocar água no solo, porque é ali onde estão as raízes e é por onde a planta absorve mais água. Encerro aqui a nossa participação essa semana e próxima semana a gente trará outro tema para a gente debater sobre esse campo tão bonito que é a parte do cultivo de plantas.